Boa noite galera, galera aqui nós estamos na cidade de Sobral, precisamente no alto do Cristo, aqui Aqui é Sobral, hoje é 19 de janeiro de 2024 e nós estamos aqui no alto do Cristo Sobral A visão daqui galera, dá para ver Sobral todinho, é show de bola Aqui embaixo aqui tem a subestação do trem, a cor mais linda do mundo, mas eu voltarei e vou filmar de dia, se Deus quiser Aqui é o outro lado do Cristo Aqui é a galera na frente, olha as costas dele, ali na frente ali, é a torre da Pabllo de Cimento Adiante ali naquele prédio é o Hospital Regional E aqui é as costas do Cristo Então, boa noite, que Deus abençoe vocês, aqui estou finalizando aqui, estamos aqui em Sobral, Ceará, no alto do Cristo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí